E aí galera do Central HQs, bem vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando e separei um lançamento para comentar com vocês. Somos parceiros da loja Liga HQ, onde você consegue achar esse material melhor comic shop do Brasil, toda quarta-feira tem promoção no site da Liga, além da loja física na cidade de São Paulo, tudo isso na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal Central HQs, clique em se inscrever, dê o seu like, compartilhe e comente os nossos vídeos. Também não deixe de favoritar o site do Central HQs que está muito legal e curtir a nossa página no Facebook, posto notícias e promoções, então fique esperto. Vamos começar então, O Legado de Júpiter, publicação da editora Panini Comics, em capa dura, 140 páginas, preço aproximado de R$ 49,00, uma facada, pelo menos você consegue achar em promoção na internet. Essa edição, ela compila cinco primeiras dessa série que promete ser concluída em torno de dez edições. Basicamente pertence ao selo Miller World, escrito por Mark Millar e Frank Quitely na arte. Essa publicação começou a sair em 2013, mas ela está vindo meio com atrasos, por conta do detalhamento que o Frank Quitely está colocando na sua arte, que é espetacular. Mas do que se trata O Legado de Júpiter? Basicamente nós temos um plot focado nos irmãs Cole e Brandon, eles que são filhos dos maiores e mais famosos heróis do planeta Terra. A história começa ambientada logo após a Grande Depressão, Nova York totalmente acometida pela miséria, pelo desemprego, com a queda da Bolsa de Valores no ano de 1929. Então o Sheldon, ele resolve fazer uma expedição para uma ilha imaginária. Pelo menos essa ilha só existe no sonho dele. Ele convence uma tripulação a se juntar a ele nessa expedição e encontrar essa ilha. Chegando lá, ele espera encontrar as respostas para tirar os Estados Unidos do fundo do poço. As pessoas dessa expedição acabaram ganhando superpoderes. Passam-se décadas e aí começa a história. O Mark Millar vai acabar trabalhando com clichês de super-heróis, com ironias, a violência que a gente está acostumado a ver em alguns dos seus trabalhos. Mas isso de forma muito bem balanceada. Por exemplo, a história é muito bem desenvolvida, ela tem um clima muito tenso. E o clichê, ele é usado de forma pontual dentro da história. Você não prevê o que vai acontecer. O clichê é simplesmente algo que está espalhado na história, mas que não é o desenvolvimento dela em si. Então você é surpreendido a cada página que você lê. As frases de efeito são muito legais. Cada ação dos personagens é meio arrebatadora, sabe? Você olha e fala, porra, que foda, será que o cara vai fazer isso mesmo? Então nós temos aqui uma edição divertidíssima, muito bem escrita pelo Mark Millar. Adentrando um pouquinho mais no plot da história, os heróis mais jovens, que vieram dos filhos, das pessoas que ganharam poderes nessa expedição, eles não estão nem aí para essa vida de super-heroísmo, de ajudar as pessoas. Na verdade, o negócio deles era ficar bebendo, pegando mulherada, uma coisa assim, bem mais rebelde e muito mais desinteressada do que está acontecendo ao seu redor. Acontece que, já passadas décadas, no ano de 2013, houve uma nova recessão nos Estados Unidos. E o Walter, que é o irmão do Sheldon, o utópico, que seria o herói principal, o líder dos super-heróis dentro desse universo do Mark Millar, ele é mais conservador, ele fala o seguinte, políticos cuidam da política, nós cuidamos do super-heroísmo, de enfrentar super-vilões, impedir catástrofes, mas o Walter, ele discorda disso, ele fala que não, que os heróis têm capacidade, inclusive, de ajudar na política mundial, principalmente a dos Estados Unidos. E aí começam os conflitos. Além disso, os personagens dessa trama são muito cativantes, e você não consegue exatamente tomar um partido. Obviamente, diante de alguns extremismos, você fala, pô, os caras exageraram aí na dose. Mas o utópico mesmo, que seria um cara mais conservador, ele é muito ditatorial, ele se impõe demais, talvez ele esteja até um pouco ultrapassado. Por outro lado, o Walter, que vai fazer esse contrapeso ao utópico, e é o irmão dele, inclusive, ele vai falar de medidas um pouco mais extremas, né? No sentido dos super-heróis regerem o planeta Terra. É uma série que tem os personagens com poderes legais demais, você vibra quando eles usam os poderes. Temos uma lanterna que é capaz de teleportar as pessoas, ele vai usar isso pra... pô, vocês têm que ler a história. É um transmutador de moléculas, uma homenagem até a um lance meio super-man da trama, esse conflito de gerações, que uma geração, ela vai tornando a outra, talvez, ultrapassada. Mas, lembre-se, virá uma nova geração que pode deixar a sua ultrapassada. Os desenhos do Frank White, eles são sensacionais. Nós temos aqui, por exemplo, nessa cena, o Walter, que é um telepata muito poderoso, e ele criou esse cenário de quando ele tinha seis anos de idade. Mas pra montar com todos os detalhes, ele demorou anos. E ele coloca esse vilão aqui dentro, pra poder parar ele, né? Que tá devastando o estado dos Estados Unidos. Então, olha só que legal a ideia aqui, ó. Nós temos aqui só um rascunho, depois um pouquinho de arte final, uma colorização mais fraca, depois mais intensa. Uma arte sensacional. E aqui nós temos já o início do confronto entre o utópico, que seria o rei dos heróis, né? Com o seu irmão, sobre como está o mundo, né? Se eles estão fazendo o suficiente pra resolver os problemas. Mais um pouquinho da arte pra vocês. Galera, deu gosto de ler essa publicação. Material muito legal, só que tem violência, e violência pesada nessa publicação. Provavelmente teremos mais um volume só, mas que deve demorar um bocado, porque o Frank White tá demorando pra finalizar as edições. De qualquer sorte, que nota que eu dou pra essa publicação, que me agradou demais, eu dou uma nota entre 9 e 9,5. Fica a dica, eu acho que vale muito a pena você ter essa edição. Ela satisfaz a sua leitura, com certeza, e você vai querer ler ela de novo depois. Então é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade pra vocês. Curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho